7h21, ND Notícias de volta. E quem tá chegando agora ao vivo lá de Itajaí é o Pedro Mariano. E tem notícia boa, porque o Porto de Itajaí começou este ano com uma intensa movimentação de carga geral. Pedro Mariano, muito boa noite. Explica pra gente o que é essa movimentação de carga geral. Boa noite, Márcia. Boa noite pra você que acompanha o ND Notícias. Olha, segundo a superintendência do Porto de Itajaí, janeiro já começou em ritmo acelerado. E desde então estão sendo registradas aí duplas e até triplas atracações de navios. De acordo com o relatório de operações, mais de 100 mil toneladas de cargas em geral desembarcaram no terminal de Itajaí só nessas três primeiras semanas de 2024. Entre os itens movimentados estão barras de ferro, vergalhões perfilados, bobinas de aço, açúcar, fertilizante e carros importados. Além disso, Márcia, o complexo tem registrado boa movimentação de cruzeiros, de turismo. No total, 42 atracações devem ser realizadas até o fim do ano de navios, que se encerra em abril. A estimativa é de que 110 mil turistas passem por Itajaí e movimentem cerca de 60 milhões de reais. Mas esses índices vêm desde o ano passado. O último relatório de estatística, que mostra um panorama entre janeiro e dezembro de 2023, apontou a marca de 14 milhões de toneladas. A gente lembra ainda, Márcia, que o porto de Itajaí está sem movimentação de containers desde junho do ano passado. Um processo seletivo acabou elegendo aí uma nova administradora, que deve começar a operar ainda neste primeiro trimestre. A empresa agora está no processo de retirar todas as licenças que acabam autorizando o serviço. A expectativa é de que o contrato seja assinado depois do carnaval e a cerimônia deve contar aí com a presença do presidente Lula. Volto contigo no estúdio, Márcia. Com certeza, estaremos de olho atualizando e acompanhando tudo isso. Obrigada, Pedro Mariano. Bom final de semana para você. Segunda, a gente te espera.